Boa tarde, hoje é dia 29 de maio de 2022. Continuando o registro desta série de apontamentos sobre Coimbra e a sua Universidade, encontro-me aqui em plena Praça da República. Estamos a ver a entrada para o Jardim das Sereias. Aqui um pouco mais à direita, rodando para a direita, podemos ver que esta rua vai desembocar lá em cima, no topo, aos muros da cadeia penitenciária de Coimbra. Rodando ainda mais para a direita, podemos ver aqui que nesta rua também se avista, lá em cima no topo, os arcos do acaduto de São Sebastião. E rodando ainda mais para a direita, podemos ver ali, daquele lado, uma ou outra estrutura da Universidade de Coimbra que é importante realçar. É o seu Teatro Académico Gil Vicente, inaugurado em 1961, que deve o seu nome ao dramaturgo e poeta português renascentista Gil Vicente. Nascido em Guimarães, em 1465, e cujo falecimento veio a ocorrer, presume-se, em Ébora, em 1536. E considerado por muitos como o pioneiro do teatro português. A sua obra vem no seguimento do teatro ibérico, popular e religioso, que se fazia, ainda que de forma pouco elaborada, um pouco por toda a Península. Nas suas obras, Gil Vicente retrata, com refinada arte e comicidade, a sociedade portuguesa e, por extensão, de uma forma geral, da Europa feudal e religiosa, dos séculos XV e XVI. Demonstrando, com uma capacidade acutilante, de observação crítica dos costumes da época, traçando com maestria o perfil psicológico dos seus personagens. Este seu estilo crítico severo dos costumes da época teve, mais tarde, em Molière, o famoso dramaturgo francês do século XVII, criador da máxima Ridendo Castiga Temoras, que significa, rindo se castigam os costumes, um fiel e exímio seguidor. Do seu estilo crítico, seguindo a mesma linha, estético-poética. Segundo alguns autores, Gil Vicente compartilha a paternidade do teatro ibérico com Juan de Alencina, poeta espanhol, de origem castelhana e lionesa, nascido em 12 de julho de 1466. Cresce que os temas pastoris de Juan de Alencina terão influenciado fortemente a primeira fase de produção teatral de Gil Vicente e, por esse motivo, chegou a duvidar-se da sua autenticidade e se, afinal, o verdadeiro autor não seria o próprio Juan de Alencina. Para dissipar quaisquer dúvidas, Gil Vicente foi posto à prova. Deram-lhe um mote, trata-se de um verso ou conjunto de versos usados como tema e ponto de partida para o desenvolvimento de uma obra poética. Para que, a partir dele, escrevesse uma obra. O mote dado foi Mais vale Asno que me leve Que cavalo que me derrubo A partir deste mote, Gil Vicente escreveu A Farsa de Inés Pereira obra hoje considerada um clássico da literatura. Em tempos conheci tão bem na cidade do Porto um poeta que se chamava João Ulisses e se autodenominava denominava poeta de rua. Não, não era o Ulisses do Homero nem, tampouco, o de James Joyce. Era o João Ulisses que nasceram em Mangualde no supé da Serra da Estrela e que, após ter sido destacado para Moçambique nos anos 60 para combater na Guerra Colonial desertara e fora viver para Amsterdã na Holanda. Quando o conheci num bar da Ribeira do Porto ele andava de café em café de restaurante em restaurante e de bar em bar oferecendo os seus versos que compunha na hora consoante a inspiração e tipo de situação e de pessoa que se lhe apresentava pela frente em troca de algumas moedas para sobreviver e para pagar o quarto que tinha alugado na pensão. Assim sobreviveu desses parques de rendimentos durante anos até que um dia abeirando-se de ele de mim como de resto costumava fazer quando me avistava no café piolho situado ao lado da Reitoria da Universidade do Porto lhe falei do mote lançado a Giro Vicente e da obra que este escrever era com base nele ao que ele prontamente respondeu que conhecia perfeitamente então disse-lhe vou dar-te um mote e com base nele vais escrever tão bem uma obra literária e ele esboçou um ligeiro sorriso e não disse palavra o mote que eu lhe dei foi se te vais com o teu encanto e formosura se a vida continua madrasta e dura se perco a lucidez e me ataca a loucura então apenas me resta a solidão da clausura o João Ulisses rapidamente retirou do bolso da camisa um cartão de identificação da Federação Portuguesa de Futebol com o seu nome e número de jogador ostentando a sua foto obtida vestia ele a farda do exército e disse aqui está a minha identificação não tenho cartão de cidadão porque o perdi e ainda não ganhei dinheiro suficiente para obter outros dito isto senteu-se ao meu lado a beber a cerveja que eu tinha pedido para ele e ali ficámos a conversar há algum tempo depois disso deixei de ver o Ulisses pelas ruas e noites do Porto passaram-se meses até que um dia eram já altas horas da madrugada talvez umas duas da manhã e estava eu no café luso juntamente com alguns amigos a comer uma francesinha e a beber cerveja quando alguém se aproximou de mim pelas costas me pôs a mão no ombro e disse está pronto voltei-me e era ele o João Ulisses está pronto o quê? perguntei eu o livro está pronto? respondeu ele tu escreveste um livro? exclamei sim com o modo que me deste disse ele sorrindo convidei-o para se sentar à nossa mesa e ao que ele aceitou prontamente enquanto comia e me via à francesinha que entretanto pedira para ele foi-me dizendo que tinha que o livro tinha por título história do soldado que deserta por amor e que só faltava encontrar alguém que o irritasse mais tarde tendo já o livro publicado ofereceu-me um exemplar autografado por si onde escreveu o modo que eu lhe havia dado e na contracapa fez publicar uma foto do seu cartão da Federação Portuguesa de Futebol que me havia exibido para provar a sua identidade o livro eu tenho aqui comigo vou mostrá-lo o livro que foi que me foi oferecido por João Alices autografado com o modo que eu lhe dei o livro aqui está história do soldado que deserta por amor tem aqui o modo que eu lhe dei e está assinado por ele na contracapa fez então publicar o referido cartão de identificação da Federação Portuguesa de Futebol com o seu nome e número de jogador vestindo ele a farda do exército português o João Alices escreveu depois outros livros como este aqui que vou mostrar Tibótio o súbtil pastor do caos seguido de A Sombra da Aurora escreveu outro outros digo como por exemplo alegorias de um corpo mais triste e outros mais hoje em dia João Alices é considerado pela crítica literária e pelas pessoas ligadas ao meio das letras uma referência obrigatória da literatura portuguesa contemporânea e com estas imagens aqui da Praça da República de Coimbra vou terminar este apontamento então muito obrigado da